Noticiário Regional com António Macedo Ferreira. O número de nascimentos na Madeira continua negativo e nos primeiros nove meses de 2019 o cenário não foi diferente dos últimos anos, com menos de 39 bebês a nascerem quando se compara os valores de 2019 com os de 2018. De acordo com os dados preliminares da demografia, de janeiro a setembro deste ano, dados que foram divulgados hoje pela Direção Regional de Estatística foram restados 1.404 nados vivos, menos 39 comparativamente aos 1.443 restados em igual período de 2018. A região continua a restar um saldo natural negativo de menos 630 indivíduos fruto de um número de nados vivos ser inferior ao número de óbitos que até setembro foram de 2.034. Os dados divulgados esta manhã indicam também que até o final do terceiro trimestre deste ano foram restados 4 óbitos com crianças com menos de um ano e 3 fetos mortos. No período em referência, realizaram-se 350 casamentos, menos 24 que no mesmo período do ano passado. O anúncio foi feito pelo presidente do Clube Nacional vai ter um pavilhão para as modalidades amadoras. O novo recente desportivo vai ser construído num terreno público na zona do Madeira Tecnopolo, no Funchal. Durante o discurso do jantar que assinalou os 109 anos do Nacional, Rui Alves citou uma promessa de Miguel Albuquerque para anunciar o novo espaço desportivo. Apresentamos, numa perspectiva de futura, aquilo que desejamos para a nossa cidade desportiva. Teve a felicidade de ouvir do senhor presidente do governo e com a cumplicidade do senhor secretário de Educação que o nosso pavilhão será construído junto ao Tecnopolo num terreno público. Muito obrigado. É assim que caminhamos. Caminhamos porque é justo referir que entre o noivo e as noivas, uma das mais ricas, esta noiva sempre foi uma parte aparentemente mais fraca no trato e neste momento existe um desequilíbrio muito grande no quadro das infraestruturas a favor da noiva mais rica. Vamos corrigir esta situação, senhor presidente, porque o desporto merece, o Nacional merece. Já a Miguel Albuquerque garantiu que as infraestruturas desportivas do Nacional vão ser totalmente pagas até 2022. O presidente do governo aconselhou, no entanto, o clube a procurar investidores privados e também a melhorar a qualidade competitiva. O presidente do governo deixou também claro que os clubes vão ser apoiados financeiramente num programa plurianual. O que combinamos foi que já neste orçamento que vamos apresentar, que o governo vai apresentar agora em janeiro, nós vamos para o futebol profissional apresentar um quadro plurianual de verbas que confere aos dirigentes do clube a possibilidade de negociarem e gerirem com grande facilidade os contratos, as transgências dos jogadores e o início e fim da época desportiva. Portanto, penso que já em janeiro temos este problema resolvido real. Portanto, acho que vai ser isso que vamos fazer. Gostaria de também, vou-vos dizer, que estou convencido, tenho a certeza, que o nosso clube vai subir divisão este ano. E acho que temos que dar um passo no próximo ano, que é o nosso clube de esportivo nacional encontrar parceiros com capital para poder melhorar também o nosso orçamento e melhorar a nossa competitividade. Já não estou mais crítico. O presidente da Assembleia Geral do Nacional, Miguel de Sousa, lembrou outros tempos que diz terem sido de glória para o clube para reivindicar mais apoios para o nacional. Em 10 anos, os clubes madeirenses passaram a ser dos menos apoiados em Portugal. Tanto falaram e invejaram o apoio público que nos era concedido de forma absolutamente transparente e cristalina que hoje todos parecem ter mais do que nós e ninguém parece querer saber como para o campeonato das equipas da Madeira. Passaram à nossa frente. Outros passarão em breve. Não me cabe falar dos nossos regais. E expresso-me apenas pelo nacional. E porventura até, talvez apenas, em nome pessoal. Mas temo que neste tempo não possamos viver mais do que em ritmo de sobe e desce. Semos com mais risco de descer do que certezas de subir. Com muitos recados, a noite foi de celebração para todos os adeptos da Nacional que homenagearam diversas personalidades, entre elas o antigo presidente do governo, Alberto João Jardim, que recebeu o Condor com Palma, o mais alto galardão do nacional, pelo papel desempenhado no desenvolvimento do desporto na região. Foram ainda atribuídos galardões a Jacinto Amorim, que recebeu o Condor de Ouro e Sérgio Pinto Correia, que recebeu o Condor de Prata, título póstumo. Tomaram posse ontem os novos quatro cônegos da Diocese do Funchal. A cerimónia que decorreu na Sé foi presidida pelo Bispo. Os novos cônegos são os padres Manuel Ramos, Rui Pontes, Tony de Sousa e Marcos Gonçalves. O Bispo do Nuno Brás aproveitou para realçar a renovação deste órgão de apoio ao perlado. É pois com alegria que vejo o cabido da nossa Diocese renovado, com mais força, com mais vigor, nesta certeza de que os novos cônegos agora instituídos continuarão, continuarão esta tarefa de ser a memória viva da nossa Diocese, mas memória e viva, viva no sentido de que esta nossa Catedral continue a ser o lugar para onde todos olham e onde todos podem encontrar uma palavra de perdão, uma palavra de entusiasmo, uma palavra de alegria evangélica. Palavras do Bispo do Funchal na homilia da solenidade da Imaculada Conceição, a padroeira de Portugal, que ontem se assinalou. Nesta missa solene tomaram posse os quatro novos cônegos do cabido da Catedral do Funchal. Ao todo são dez os conselheiros de D. Nuno Brás. A Feira do Santo da Serra está de volta, agora sob a alçada da Câmara do Funchal. Depois do acordo entre a Diocese do Funchal, a Associação de Feirantes e a Autarquia de Machico, foram estabelecidas as regras. A principal novidade é o pagamento de 50 cêntimos para estacionar no parque que presta apoio à Feira. Os feirantes lamentam que algumas das proteções tenham sido retiradas. Ainda por cima, o tempo ontem não ajudou. A chuva e o vento fizeram-se sentir. Henrique Paiva, da Associação de Feirantes, acredita que as coisas vão, no entanto, melhorar no futuro. Diz este feirante que este regresso representa um recomeço. Retirámos as chapas, porque isto era para demolir tudo, era para limpar tudo, e já tirámos as chapas. Agora vamos voltar a repô-las. As condições já não eram muito famosas, mas pelo menos esta parte toda estava toda a tapadinha. Aqui o bobozinho também está. Toda esta parte estava toda a tapada pela gente. Agora tirámos, agora vai ter que se pôr novamente. Durante a semana algum já começou a tapar e a gente vai. E vai ficar melhor, com toda a certeza. Acredita que esta foi então uma boa solução encontrada para o presidente? Foi, quer dizer, é uma solução que queres cruzar-se a este ponto, porque a Câmara nunca... A Câmara nunca é aqui. A Câmara, ou não tem... Não sei, sinceramente, eu não sei explicar. Má vontade. Até que uma Câmara, quando não consegue controlar isto, não consegue o pagamento. Então, agora não, associação. Eu faço parte da associação. Somos nove. Nove. E as pessoas têm que pagar. Como está pago, já se pagou. Uma calcela, um mês. E tem que pagar. O parcozinho é uma ajuda. É uma mais-valia para a gente investir. Isto é assim. Isto também só se trabalha ao fim de semana, só domingo. O dinheirinho, 50 centímetros não é nada. Eu também paguei. Paguei dois lugares. Vai ficar bom. Para todos, para quem nos visitar. Até mais para as pessoas, se a gente tiver isto do tapadinho, isto tem que bater com muita gente. Então, o sítio é um ponto... Ficava triste, não é? Mas pronto, a vida já estava a continuar. Não sei, não houve um senso, não houve diálogo. Não houve diálogo, não chega a lado nenhum. Não é com guerra de um lado, guerra do outro. Era tudo escusado. Feirante há oito anos, Henrique Paiva diz que as regras são para cumprir e quem não pagar o aluguer não pode utilizar o espaço da falha. Faço votos para que isto funcione cada vez melhor e penso que sim. Quero-me se perguntar, bem, isto, minha linda, isto não paga, só tenho que fazer uma coisa, não é? E sim, bom, não é? Hoje trabalha, porque isto é cobrado, neste caso já paguei o mês todo. Como sempre paguei, para mim pagar semanalmente ou pagar um mês é igual. Tenho que pagar, sei que tenho que pagar. Agora há bocadinho que quiser optar por pagar todas as semanas, não é paga. A primeira semana falha, a segunda já não entra, bem, isto não tem nada que saber. As novas regras da Feira do Santo da Serra, agora sob a alçada da Câmara de Machico, afinal o terreno onde está implementada é de Machico e não de Santa Cruz. Quem esteve no recinto da Feira foram os dirigentes do PCP, Edgar Silva foi um dos que lá esteve, foi ao Santo da Serra elogiar a capacidade de luta dos veirantes. Conseguiram regressar ao espaço pertencente à diocese do Funchal. O dirigente do PCP diz que é importante sublinhar a força da luta, pois assim conseguiram impedir que a Feira fosse condenada à morte. Foi para cantar vitória que os veirantes estiveram connosco nesta iniciativa, porque valou a pena lutar contra aqueles que queriam condenar os veirantes à fome, contra todos aqueles que queriam, pela via da força, pela via da proputência, matar aquela Feira, aquela Feira Popular, foi possível contrariar essa tendência, derrotar essas orientações e foi uma vitória muito importante dos veirantes. Serve, sobretudo, não só para os veirantes, mas serve para todos nós, para os cidadãos, para que vejamos que o povo, quando quer, consegue vencer. Quem não luta não vence e os governantes, por mais força que mobilizem, mesmo que mobilizem a polícia toda, os governantes nem sempre conseguem levar por diante os seus intentos e o povo pode vencer. Venceu, triunfou, as fãs organizaram-se. É uma importante vitória que serve de uma lição de cidadania para todos nós. Uma vitória que só foi possível, diz Edgar Silva, porque houve capacidade de luta dos feirantes, também com o apoio do Partido Comunista Português. Um alerta contra a utilização de animais no circo. Uma associação, a Direct Action Everywhere, promoveu uma iniciativa em Machico, um município que permite tal prática. Junto à Igreja Matriz, Ruth Fernandes dá conta do que está por detrás da apresentação dos animais num circo. É muito giro ver o espetáculo e rirmos e bater palmas. Se não nos mostrarmos e não nos preocuparmos com o que está por trás, com o treino, com retirar as crias muito cedo, as mães, para serem mais fáceis e adaptáveis para o treino, muitos passarem fome, as formas de recompensa, aprendizagem, alimento que muitos deles são sujeitos, as jaulas em que eles vivem são muito pequenas, a forma de transporte que eles são utilizados, tanto terrestre como marítimo, o acompanhamento dos veterinários, tudo isso é uma coisa que deve ser pensada. Não é tão a que foi aprovada a Assembleia da República o ano passado, o circo com animais seria proibido em Portugal. No entanto, temos uma fase de transição de seis anos, portanto, acho que nós devíamos aproveitar essa fase de transição, sim, se é verdade que nós não pomos em causa que eles amem os animais, que eles gostam dos animais, a gente põe em causa que eles usem os animais para uso e fins decorativos e toda a forma que é utilizada nós não inventamos, nós vimos vídeos em que isso é verdade, nós não estamos aqui contra o circo, dá-las efetivamente, estamos aqui contra os animais no circo. Ruto Fernandes reconhece que houve pouca participação neste protesto contra o uso de animais no circo em Mexico, mas a abordagem foi positiva. A iniciativa foi em Mexico, o único município da região a autorizar o circo com animais. A dirigente desta associação deixa o apelo para que as pessoas deixem de ir ao circo que tenha animais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.